Música Tira esse espírito do corpo desse homem Escuta a nova hora do baldeiro Música Tira esse espírito do corpo desse homem Escuta a nova hora do baldeiro Música Tirem com a Julie, Tirem DJ Julie Tirem com a Julie, Tirem DJ Julie É a top DJ que agita a galera É a top DJ que sacode a galera Tirem com o ombrinho, sacode o ombrinho Tirem com o ombrinho, bem devagarinho Let's play DJ, é toda DJ Julie Let's play Ela vai tocar e a galera vai pirar Ela vai tocar e a galera vai pirar Eu vou tremer com a DJ Julie Eu vou pirar com a DJ Tirem Tirem, 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 Tirem Eu vou tremer com a DJ Julie Eu vou pirar com a DJ Tirem Tirem, 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 Tirem Eu vou tremer com a DJ Julie Oh yeah Oh yeah Tchau.